O Edson Funk O monumento é o original O edson funk Leva teu cabudar no chão Cê tá tique a enredorar Aqui poxa inchou Cortadada minha beijoca Aqui poxa inchou Cortadada minha beijoca Hoje perché? Ela quer, hoje dessa ela foca Aqui puxas, 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 puxas Cotada da minha beijoca Aqui puxas, chão Cotada da minha beijoca Aqui puxas, chão Cotada da minha beijoca Bateu com a bunda no chão Cê tá aqui que aí rebola Aqui puxas, chão Cotada da minha beijoca Aqui puxas, chão Cotada da minha beijoca Hoje dessa ela quer Hoje dessa ela foca Aqui puxas, 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 puxas Cotada da minha beijoca Aqui puxas, chão Cotada da minha beijoca Aqui puxas, chão Cotada da minha beijoca Debora ao dia